E aí, vai começar? Pra onde vamos? Você que começa. Eu? Começo? No início? Aham. No mesinho? Aham. Ah, vamos lá com o músico. Vamos pra lá. Começando mais um, tem bem na estrada. Mas tá parado ainda. Ah, é? É. Mas ele dita. Bom, então hoje a gente vai para Alto Pequiri, né? Alto Pequiri. Fomos quatro eventos e vamos registrar os quatro. Sim. Concordo? Concordo. Vou ter bem na estrada. Começou. Galera, você está de laranjinha? Estou de laranjinha. Tamarino? Inclusive, estou de calcinha de laranjinha. Meu nome é Cerola e laranjinha também. Hoje estamos com nossos amigos queridos aqui de Alto Pequiri, onde nós fizemos o nosso acampamento sênior, no qual o tema foi O Meu Deserto Florirá. Na verdade, foi muito especial e estamos hoje com nossos amigos aqui. Vai ser demais. A tribo laranja representada aqui. A tribo... Levi. Levi. A tribo... Benjamin. A tribo Black Sabah. É isso aí. Valeu, galerinha. Espera aí, peraí. Galera, sabe o que é a tribo do Thiago? Sabe o que, galer? É, dos Minions. Não, a tribo full. Estamos aqui em Alto Pequiri, Padre Mário, nosso querido. Alto Pequiri. No meu caso, baixo Pequiri. No nosso caso. No nosso caso. Ah, tá. A gente está de bota, então, médio Pequiri, né? Mas é. Alto Pequiri, Paraná. Isso. E estamos aqui hoje para comemorar, né? Eu acho uma noite de festa, de alegria, junto com essa paróquia, o quadro que é nosso amigo e todos os nossos amigos aqui do acampamento, onde nós vivemos uma experiência maravilhosa e hoje é uma noite de festa e celebração. Muito bem. A gente está muito feliz. O Tiago e toda a banda, toda a equipe, todo o M7 Abrado aqui conosco, fizeram um acampamento aqui com a gente em Alto Pequiri e nessa noite a gente vai celebrar aí os acampamentos, a nossa fé, vamos cantar bastante, as músicas novas, o BBB já está aí pro pessoal. Então, ó, Deus abençoe você aí, que acompanha sempre o Tiago. Reze pelos missionários, pelos muitos, o pessoal que está na estrada, para que eles deem muitos frutos, que Deus proteja nas vindas e nas vindas. Ele quase que não chega, o avião, tinha muito vento, mas deu tudo certo. Deus abençoe você, divulgue a música católica, curte, compartilhe e dá like aí, sobretudo Nova Manhã, música nova. Vai ser tema de acampamento aqui, que é uma música que tem, eu falo que o tema de momento tem que ter uma dor, que tem um grito, sofrer, Nova Manhã, vai ser tema, passa aí que vai abençoar a vida de muita gente. Deus abençoe você que acompanha o Tiago, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, valeu. Um, dois, três, TV! Vai entrar! Bom dia, tudo bem? Algo inusitado vai acontecer hoje, né? Ah, algo natural, inusitado para nós, né? Mas, inusitado para nós, mas natural para um cidadão gauchesco, vivente gauchesco. Todo mundo olha, pode olhar, tomando café, aqui o rapaz Fíteres, aqui ó, comendo uma pitinha, né? E o vivente ali já foi direto para o chimarão. E aí, vivente? No mate quente. No mate quente. Tem solução? Vai. E aí, tá ligado que a gente tem um ciclista na banda, né? Que é o nosso quente saladinha. Qual que é a média salada que você tem andado por aí? Média alta, hein? Média alta. Média alta. Mostra aí. Tá raladinho, filho? Olha aí, aqui. Ah. Olha aí. Tá sarando já, tá sarando já. Ah! Ah! É. E aí, Zidão? Ah, acontece. Como que tá o style da galera do staff? Então, o rapaz dá um talento aí, mas a gente tá precisando de um gel, viu, Tico? Alguma coisinha. O que você acha? Peraí. O cara que mais muda o cabelo, né, velho? A gente tá diferente. Olha aqui. Olha ali. Você vai no Jace? Não, olha pra mim não. Olha ali. Tô feitosa, tô feitosa. Olha lá, mano. Sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Vai dar pézinho. Vai precisar de pézinho. Sobe aí, Thiago. Ah, o Thiago também precisa de pézinho. Não, Thiago não é basquinho. O Thiago não é basquinho. O Thiago não é basquinho. Foi, foi, foi. Foi, foi. O Thiago não é basquinho. Foi, foi. Não deu. Não deu. Não deu. Ele tá brincando ali. Vai, Thiago, agora você Thiago! Ah! Pugina, conta pra gente aí qual foi o pior serviço da sua vida? Não é pior não, é o melhor. Eu tô vendo uma fábrica de doces. Mas por que era o melhor? Vai pra trás, meu nariz pra trás. Por que era o melhor? Por que era o melhor Guina? Eu comia tudo estoque! Irati ITB! Na estrada! Irati ITB! Você precisa jogar bola? Não, mas você precisa jogar bola? Eu não vou conseguir. Parece aquelas chuteiras lotes. Não lembro não. Até parece, uma quadra só falta uma bolinha. Ô Naldinha, põe uma bolinha pingando aí no meio da quadra. Não. Não vou pôr, não. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Vai para trás! Vai para trás! Vai para trás! Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Hoje a gente vai ter uma aula aqui com o Sonny Galdelli de como o Selva mate bem a marca. Primeiro passo! Você tem que ter... Professor! 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 Professor vai cair na prova? Vai cair na prova! E quem não souber tá... Põe aí de cacigo! 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 Põe aí de pensamento! Você vai falar mil vezes! Não vou mais fazer isso com o professor! Entendeu? Mil vezes não vou mais fazer isso com o professor! Primeiro, temos que ter uma cuia! Uma bomba! Cuia aqui no banal! Posso trazer a porra? Põe aí de cacigo! Põe aí de cacigo! Põe aí de cacigo! Põe aí de cacigo! Galerinha, desenho... Vou falar a verdade, viu? Posso? Terminei! Terminei! Ô Tico! Se for auto-retrato, você se deu mal, nico! Tá dando um desenho pro seu rosto perigo da alma, não é isso? Não é? Nossa! Nossa! Sua alma é bem caminuda, hein Tiago? Vamos tomar um cafezinho com açúcar! A gente volta já! É VAPTIVUPTI! Alô galerinha! Acabamos o show aqui em Rio Claro! Pegando estrada rumo a Curitiba! Amanhã, TV Evangelizar! Pegando estrada, esse pra gente! Tamo junto! Pegando estrada, é nóis! Valeu, tchau, boa noite! Amém! Salada, quando a gente fala que a gente tem uma galerinha top, a galerinha não acredita, Existem pessoas que tiram a carteira A, existe pessoas que tiram a carteira B, tem pessoas que tem brevê, pilotos de Fórmula 1, tudo tem que ser carteira, né? Aham! Mas o nosso motorista... Fala a verdade! Olha! Mostra lá, cidão! Pra onde ele entrou? Olha o portão que ele entrou e botou o busão, velho! Tá ligado? Não sei falar pra você qual é a categoria de carteira que o nosso motorista tem! Isso que é motorista top, né velho? Botou o busão ali, olha o tamanho do portão! Ah velho, eu faço o que eu posso, cara! Assim, na verdade, aqui tá escrito assessor, motorista... Ô, Evaldo! Chega aí, ó! E esse? Quem, Evaldo? E essa última aqui? Fala assim, o motorista é outro! Não, não! Mentirão! É tu! É tu! Mentirão! Estou acreditando, cara! A árvore aqui, lixeira! Bortãozinho, essa aqui não dá mais que dois metros! Pois é! E o da Atena? Cadê o da Atena? Fala meu amigo, tudo bem? Fala que eu não passei com a minha barriga aqui, ó! O que a TV Produções vai fazer agora? Faz de melhor! Faz de melhor! É? É... Que que... Pisca, pom, pisca, pom, pisca, pom! Tá quente, tá quente, tá quente! Bom dia de volta do Brasil, sejam bem-vindos. É o seguinte... De um beijo de João, Ligue! ... O que aconteceu no seu banco aqui? Nada, não vou falar nada não, decepcionado com uma série da pessoa da equipe. O que aconteceu? Aguado. Vou mostrar seu banco aqui, ó. O que aconteceu no final, o aparelho de luz, é melhor o que o cara faz no banco da liêncio, que é um banco sentimental, tá na família há mais de 20 anos, tá ligado? E aí chega um cidadão, usa o nome, precisa não mencionar. Melhor não, melhor não. Melhor não? O rapaz vai fazer não sei das quantas e esquece um monte de luz ligada no bagulho do meu banco. Mas por que ele tava com as luzes no teu banco? É porque eu não sei, mas vai perguntar pra ele. Galerinha, muito obrigado. Ó, queria agradecer a galera de Campo Grande, a galera de Alto Piquiri, Irati, Rio Claro e Curitiba, esses cinco eventos maravilhosos que nós tivemos, foi muito especial. Obrigado, TV na Estrada termina aqui. Ainda temos uma estradinha pra chegar em casa, mas de evento já foi, então muito obrigado. Até o próximo TV na Estrada. Tchau! Tchau!